Pronto Vamos lá, o que eu tinha que fazer mesmo aqui no jogo era... Lições... Ah, tem aqui nos objetivos né? Vamos nos qual primeiramente Um bagulho aqui... Falei que eu bonei isso aqui antes Desconfigurou os comandos do jogo Desconfigurou, tem que configurar de novo, legal Vou configurar essa aqui de novo Ah... Espera em inverter isso aqui Pronto, espera aí que eu fiquei salvo agora velho Vamos ver mais uma coisa aqui que está Tendo mouse na tela parece Pronto Pronto Agora não vai mais sair o mouse Tendo mouse Tendo mouse Por aqui o caminho então Hum... E aí 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 algo estranho aqui, algo de certo está errado agora foi, sei lá, acho que agora está certo é muito divertido, é muito divertido isso é... o que eu digo, é uma coisa estranha é uma coisa estranha é uma coisa estranha matar os robôs inocentes aqui porque não, os caras tão moscas não vão matar geral eu também gosto bastante dessa parte do Parker vamos, cara é um level 10 pô, geral já tem dois moscando ali coitado dos robôs inocentes, estão moscando e estão matando geral os caras só queriam bater um papo ali eu não quero nem ver o diálogo deles, eles estão matando aqui coitado dos robôs é por isso que os robôs se revoltam depois e dominam o mundo não dá para subir lá não? não essa estátua destrói, não destrói eu lembro que faz algo com essa estátua aqui que exatamente eu não lembro talvez seja mais para frente ou outra estátua, não lembro agora é depois tem que lembrar de usar as finalizações não estou usando as finalizações irmã balão parabéns você é nosso primeiro cliente brinco quebrado eu posso matar agora eu posso matar agora coitado você vai me dar alguma coisa também? te damos as boas vindas o cara não deu nada morre e você cadê os recursos é não pô não estávamos eu não nós Exatamente, né? Vai me dar algum recurso? Tem negócios a tratar por aqui? Não, não. Dá pra pegar isso aqui? Ah, não. Dá pra destruir, dá não. A curiosidade da pessoa, né? Não, grite. Posso ajudar. O que tem de bom aqui? Minério. Vou pegar essas coisas, velho. Vou deixar quieto, velho. Devo ter um monte já. Deixar ele vivo só porque ele é um mercador, velho. Senão eu tinha matado ele. Ah, não dá pra entrar ali não, né? Aqui não. Parece que não. Não dá algo aqui, será? Ah, divirta-se. Eu vou... Coitado dos robôs, né? Volto sempre. Ok, cara. O que não dá agora? Tem outro lugar que dá pra entrar aqui, não tem não? Perce o lugar, vai. Ah, é depois que libera outro lugar, né? Ah, já achei, velho. Eu passei e não entrei lá. Passei e não entrei no buraco lá, velho. Eita, o que você tá fazendo aí no cantinho, mano? Tá fazendo coisas indecentes, né? Hora de descansar. Vou te ajudar nisso, cara. Descanse bem. Mano, não dá pra entrar nesse lugar, não? Não. Tem mais alguma coisa por aqui, eu acho. Ah, deixa o coitado aí, vai. De 10, vamos ter que sobreviver, né? Vamos, cara, ficar instinto, assim. Ainda não dá, não? Tá meio doido os comandos ali, não sei se não notou. Fica trocando os botão. Tá no teclado, agora não tá no teclado. Tá meio estranho, velho. Acho que tem que fechar a abrir o jogo de novo, velho. Tá trocando os botão do controle e botão no teclado, velho. Opa, quase passei sem ver isso aqui, velho. Minério de cobre. Não abre. Vamos subir. Ah, ali, como que eu subo ali, velho? Até hoje eu não descobri como vai ali, mano. Será que é só depois que vai ali, velho? E aí vai mudar alguma coisa? Ah, eu não sei como é esse glitch, não, velho. Essa zona é perigosa, tem uma máquina quebrada. Perigo, máquina quebrada, perigo. Não é você que tá quebrado, não, mano. Vai que eles não me agridem, né, velho? Coitado, cara, velho. É, vamos treinar com o Borja, depois nós pegamos os itens, né? Isso daqui é o tanque do PSA2, sei lá, mano. O Yamato, né? De top, eu não acho. Esse é o transição? O transição? O oxíbar? O transição? É o transição? É o transição? É o transição? É o transição? É. O transição? É? É. Eu não sei por que está aparecendo o mouse, o mouse está aparecendo para mim, mas acho que para vocês não né, está bem no meio da tela, acho que eu tenho que fechar e abrir o jogo de novo, tem bugado, nenhuma coisa bugou nele. Mas eu tento entrar lá, velho, pegar o item aqui, né, e pegar o item aqui, né, e aí, 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 Mas o som do jogo não está muito alto não, né, e na outra estava tampando a minha voz, som do jogo, velho, que tão alto que estava, velho. E aí, 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 e Agora mesmo eu acho que está muito alto o som do jogo, nessa cena aqui. Pelo stream lab isso parece tal, tá ligado? Tem que diminuir, velho. Olha o corpinho caído aqui, velho. Vazão mais um. Só tem isso aqui mesmo? Só isso aqui, né? Sim, exatamente. Eu vou diminuir de novo aqui, antes que eu esqueça, velho. Está muito alto, velho. Agora vai ficar bom. A voz eu vou deixar assim. A voz eu quero que seja alto mesmo. Agora vai ficar melhorzinho, velho. Agora vai ficar melhorzinho, velho. Ah, o outro caiu, velho. Eu não queria cair, mano. Eu ia pular para o outro lado. É que dá para pular para o outro lado, né? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu sei... Não? Vai ficar melhorandozes em rodrigo! Além da outra arte. Não daí como eu entrei a porta? Meu Deus Pera aí, Jogo Deixa eu me curar aqui Eu vou morrer assim Não era pra cair num buraco não Eita Tô sim, tô sim Ah lá, não dá pra ir e tal Bicho, hackeada Isso aqui é muito ruim de fazer no controle Esse é de boa, né? Mas os outros mais pra frente Começa a ficar mais difícil Ué, pulou sozinho, mano? O que aconteceu? Mano, tá meio estranho, velho Isso é... O Black Box singão que está confirmado E o que está vivendo É 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 o que está vivendo Não, tá meio estranho Parece que tá meio bugado aqui, velho Tá meio estranho, velho Parece que tem que reiniciar o jogo, velho É o que está vivendo É o que está vivendo E o que está vivendo É o que está vivendo Não é, mas eu vou subir de nível antes de matar o bicho. Ok, então tem que achar as partes ali. Ah, eu também acho que foi bem de boa aqui. Eu ainda tenho uma vacilada ali, achei que ia morrer de besteira. Não tem mais nada aqui. Não, mas era pra eu cair num buraco mesmo? É isso que eu estou estranhando. Não, não era pra eu cair num buraco mesmo não. É isso aí. Aceleração... 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 Isso daqui me lembra a Persona velho, eu acho que é o 3, Persona 3, tem as TV lá, não tem nada aqui não velho. Olha o Bob Bebop, vai bater uns robôs aqui velho, um exército de robôs, vai mais pra frente. Tio B é maravilhosa né. Cair aqui? Cuidado. A curiosidade mata né velho. Um敵? Eu não sou敵. Não sou敵. Eu não sou敵. Eu não sou敵. Você nos salvou. Você nos salvou. Eu não sou敵. Eu não sou敵. Eu não sou敵. Mas cara, tenha calma velho. Espera os recursos aqui. Vamos ver aqui. Sim, é da Vila dos Robôs agora, velho. É aqui. Ah, enfim, estamos saindo da Disney, velho. 2B não tinha visto nada, né? Isso é do céu. A gente está fazendo um monte de bãker e um monte de gente no mundo. A gente está fazendo um monte de cidadão. No meio do mundo, não tem cidadão e energia. Entendi. A gente está fazendo um monte de cidadão e uma espécie, né? A gente está fazendo um monte de bãker e um monte de gente no mundo. Ah tá, deixa eu ver. Conquista, vou esperar para a próxima visita. Não, pulou de novo, mano. Não, peraí, velho. Calma aí, calma aí. Não dá para salvar agora, legal. Queria salvar, velho. Não dá para salvar agora, velho. Não dá para salvar agora, velho. O meu nome é Pascal. Eu estou fazendo isso aqui. Não dá para salvar agora. Não somos inimigos. Por favor, acalme, senão são os seus inimigos. Tá, cara, eu quero salvar aqui. Vai, agora vai. Parece aquela parte da cantina. Ela está com medo de ir para a outra cutscene, velho. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Não, tem um momento não, velho. Encontrar minha irmã mais nova que ela se perdeu a ajudar, vai. É tudo minha culpa, eu acredito. Ou seja, parece que ela não, que ela me ouviu reclamando sobre como uma das minhas peças estava começando a falhar. Então, ela foi ao deserto procurar uma reposição. Então, há dias e ela ainda não voltou. Por favor, vocês têm que me ajudar. Pagarei tudo o que quiser. Garota perdida. É que você roubou perdida, né? Não sou eu, minha irmã. Ou seja, uma irmã de uma espécie de機械, é uma coisa estranha, né? Você tem que fazer uma espécie de trabalho em um outro lugar, né? Então... Ué, tem um item ali. Vamos passar pra lá, velho. Foi mal, cara. Vamos passar, velho. Por favor, acalme, senão somos seus inimigos. Então, deixa eu passar, mano. Ah, foi. Fiquei que era ele que estava me travando, velho. Ele meio que estava me travando, mas não estava me travando. Eu acho que tem nada aqui, né? Eu acho que peguei tudo o que precisava aqui. Tem um item aqui. Abriu. Mais algo, será? Talvez lá em cima. Ah, não, eu bati porque eu queria pegar o item mesmo, velho. Ficou nem pra ver o que ia rolar, tá ligado? Eu queria o item mesmo. O cara estava atrapalhando, velho. Achei que tinha que expulsar ele de lá ou alguma coisa assim. Ó, tem uma caixa ali, velho. Operado. É, acho que foi tudo aqui, né? Não, tem que falar com alguém aqui. Tá lá embaixo. Não, desce. Ah, tem um NPC aí, isso aqui. Sabe como é? Já temos um tipo de relacionamento com vocês, androides. Eu acho que é um tipo de relacionamento com vocês, androides. Na verdade, espero que você leve isso para a Nemone, do acampamento da Resistência. O que é? É um filtro de combustível que ela pediu. Se você levar isso para ela, deve deixar bem claro que somos um grupo pacífico. Certo. Itens obtidos, filtro de combustível. Não posso vazar agora, né? Eu acho que eu peguei tudo. Então, a irmã do robô vai estar lá no deserto, né? Tecnicamente, você tem que ir no deserto. Se eu quiser, completar aquilo, né? Vai ter coisa aqui, velho. Vai ter coisa aqui, velho. Operador 6O, 2B. Tchau, tchau. Eu não posso... Isso é dificil. A gente tem um problema. A gente tem um problema. 2B-3... Você pode me ajudar? B-3... Você pode me ajudar? Então... 2B-3... ... ... Tudo isso da Chewie dizer que precisa de ajuda, né? Um jeito meio... ... não dito, né? E o Tsundere, né? E o Tsundere, né? São salvos... Tem algo nessa torre aqui, né? O tamanho da escada, velho? Vamos subir então, né? Ah, eu lembro que tem uns bichos meio perigosos aqui. Vamos tretar, velho. Aú... Minério de prata... Tem algo aqui em cima, não? Tem... Tem... Cristal... Caixinha... Vamos matar o Walsy. Ai, caralho. O Walsy. Ou ele vai me matar, né? Sei lá. Mais metade da vida em um tapa dele, né? Quero abrir o caminho ali também. Vou ter que dar uma volta. Vou ter que dar uma volta. Vou ter que dar uma volta agora. Será que dá para voltar ali também, velho? Eu acho que não dá para voltar mais, né? Dá para ir para lá através do... Parque então, né, velho? Tem que voltar no parque para ir até lá, velho. Não creio, velho. Isso que dá. Fazer o caminho correto do jogo, velho. Ah, não dá não. Não dá não. Tá bom. Minério de ferro... Será que é mais fortinho lá, não? Ali me deu doze, hein? Eita. Pronto. Eu não peguei a carne do outro, né? Não esqueci de pegar a carne dele. O couro, sei lá. Lembro que aqui aparece um monte de bicho para enfrentar, velho. Tem um monte de robô um atrás do outro aqui, velho. Porque eu não lembrei. Eita. 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 Que. Eita. 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 ali também. Ah, aqui já dá pra ir no deserto direto, né? Ah, agora dá pra enfrentar o robô lá no prédio, né? Vamos enfrentar o robô do prédio, então. Olha lá, agora dá pra enfrentá-lo. Vamos lá, ninja. Ai 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 ai. Ah, o miro foi. Nada assurrado, nada assurrado mesmo. Eu sou um monge guerreiro Padre Servo e busco o caminho iluminado através da perfeição na batalha. Padre Servo, faz todo sentido, né? Infelizmente há um limite para o que o Padre Servo consegue fazer por si só. Porventura vocês seriam gentis em ajudar um confrade? Compadre? Eu acho que era fazer compadre, né? Confrade em sua jornada espiritual. Não sei se deveríamos ajudar uma máquina com treinamento em combate. Medo desconhecido turva sua mente, jovem. E ganhamos com isso. Padre Servo transmitirá todas suas artes secretas de batalha. Não sei se deveríamos fazer. Isso é muito suspeito. O que você acha? Ajudar o Padre. Hoje os céus sorriem para o Padre Servo. Agora vamos iniciar com uma rodada de treino leve. Vem, velho! Vem. Vai lá, level 11. Ah, dá para matar, velho. Tranquilo. Ai, ai! Não, mano. Não era para atacar agora, não. Volta! Não, mano. Não era para atacar agora não. Vai jogar no Convardia mesmo aqui, velho. Ae, foi. Chega, o Padre Servio se rende. Eu acho que esse cara seja tão forte quanto parece. Bom, foi um bom treino, pelo menos. Bom, sim, certo, que ótimo para você. Enfim, com um pagamento pela lição, você deverá trazer ao Padre Servio um arame distorcido. Ah, escuta, você não falou nada sobre isso. Nós treinamos, certo? Você aprendeu várias coisas, certo? Então, certamente um emolumento, se é esperado. Que cara de pau. Deve conseguir recuperar um arame distorcido das máquinas. Dinossauros que circulam nas proximidades. Trago antes do próximo combate, por gentileza. Vou ser o item solicitado? Parece que eu tenho, né? Ah, excelente. Agora poderemos nos engajar em um novo modo de treino. Padre Servio aceitarás com desafio assim que você estiver pronto. Por uma taxa, é claro. Que padre mercenário, mano. Parece com todos os padres do mundo, né? Ah, recompensa da missão, engrenagem pequena, recuperação, ataque físico, ofensiva, chip. Deixa eu ver esse chip. Não, não é pra tacar não, velho. Ah, todos... Ofensiva... Eletrificar, evitaridade, absorvição... Cara, olha, tá traduzido errado isso aqui, não? É danos causados isso aqui, não? Não recebidos, eu acho. Saquear... Ah, daqui eu quero usar, velho. Mais XP. Um puro do XP. Dá pra pôr mais um aqui, velho. Saquear... Um puro de taxa de item já era, velho. Por enquanto tá bom. Vamos fazer de novo o dele, então. O padre servo está envolvido nas preparações no momento. Volte mais tarde. Ah, não vai dar ainda não? Ok, né? O deserto é pra lá. Eu lembro que tem um cara que veio com um carro dirigindo por aqui, velho. Tive ali uns bagulho bom. Ele não tá aqui agora. O momento ele aparece aqui. Vamos colher a parada lá em cima, então. O que é isso? Tchau, tchau. Glória à humanidade. Ai, ai. Escuta, ignora esse cara todo egoísta que se recusa a me ajudar com o meu trabalho. Estou conduzindo um estudo nos níveis de excitação dos androides durante as batalhas. Mas preciso registrar dados de combate dos novos modelos para alcançar conclusões mais precisas. O que eu acho divertido, né? Vamos ver no que dá. Será que é bom saber que nem todos nesse lugar são uma amontoada de lataria velha? Então, você vai vir aqui. Isso é porque não pode levar dano, não é? Olha, está vendo aquele mané. A pesquisa de jekas. Nossa, quase me acertou. Então, foi. Ah, cara, cara. Isso foi demais. Quer saber que os impulsos sentidos pelos androides durante a batalha são similares às emoções humanas de amor. Quisermos entender os antigos registros dos humanos sobre isso. Precisamos somente descer a porrada. Ok, né? Isso parece essa coisa toda um pouco mais romântica, não acha? Operação. Ainda não tenho dados suficientes, mas alguma ajuda seria boa. Vamos dar mais uma vez, velho. É disso que eu falo. Não levar dano. É, isso aí mesmo, velho. Um tiquinho, zero, né? Ok. Agora é a hora de lutar. Exatamente, velho. Ai, ai. Sai! Mano. Ah, não, velho. Eu vi um dano aleatório ali. Ok, né? De novo, velho. Agora eu acho que vai, mano. Sai! Mano, eu tenho um. Mais um... Ah é! Isso, amo vocês capangas do Iorha! Amo mesmo! Olhem todos esses dados. Falando em capangas da Iorha, estou surpresa que os tipos de vocês sejam tão intelectuais. Eu sei que os modelos de combate fossem um pouco mais durões. Menos cabeça, mais pancadaria e tal, sabe? Justamente, os prover com qualquer tipo de intelecto me torna uma inútil. Ah, não dá muita grana isso aqui, né? Mais dados, mais dados, preciso de mais dados... Não, chega! É uma mirrequinha só de dinheiro, né? Outra hora eu faço o resto, né? A gente tem que ir agora. Ah, um... Pesquisa... Isso daqui... Recordações da 11B... Eu vou fazer isso daqui... Ah não, daqui não. Ah... Onde eu vou aqui? Vamos voltar lá onde é seguro para melhorar os equipes, né? Dá para teleportar lá magicamente? Não dá. Como teleportar mesmo, velho? Alfa... Ah não, não lembro como teleporta, velho. Alfa... Que foda não era, não? Que ainda vamos andando então. Será que vai aparecer o carro agora aqui, mano? Nada por enquanto... Nada por enquanto... É... Até lá tropeçando, velho. Acho mais legal esse efeitozinho. De tropeçar. O outro lado... O prédio do começo, né? Isso aqui está tudo. Gente. distributionign group During divisãoライ사. e como que pega o bicho mesmo velho e devagarzinho na maciota e não deu certo não e eu tô ligado dá para montar neles né como que faz isso agora eu não sei tem que dar comida algo do tipo né peraí